Hummm, muito bem rapazadinha, jogo grátis, Iceland of Mine, um jogo baseado em Foreggger, vamos jogar aqui né, vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser jogar, opa, carequinha, irrite mamãe, isso é, ó, o jogo não está acabado, esse aqui é um alpha demo e tem 5% do jogo full, 5% do jogo full, vamos dar uma olhada mano, achei esse jogo bem charmoso, bem bonitinho, tá ligado? É assim que é o Foregggerzinho né, isso aqui me lembra o, qual é o jogo que me lembra o seguinte rapaziada, é o, aquele que eu falei que é sério e não teve né, cala a boca começar, então eu estou carequinha aqui ó, vamos abrir o baú, moedinhas, como moedinha eu posso comprar terrenos, eita, 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 vamos pegar essa estrelinha aqui ó, Craft Unlock, let's go, já vamos pegar esse baúzão aqui ó, peguei planks, hum, vamos gastar o dinheiro, vamos comprar coisas rapaziada, ó, já liberei uma árvore aqui ó, Workshop Received, posso apertar F pra craftar, ah, aquele esplank que eu peguei eu posso fazer o workshop, coisa boa, que forebs bebê, que forebs bebê, não é forebs não mano, o que é isso aqui, Barry, hum, Barryzinha, liberei o machado, tá bonitinho o jogo né mané, não fala F não, achei que tinha caído a live Ryan, seu maldito Agora que eu entendi, vamos lá ó, equipe machadão, pim, e agora eu posso bater na árvore, eita mamãe, como é bom craftar hein, como é bom desmatar a natureza hein, forebs, esse daí é o foreb e2, que forebs mano, não é o forebs rapaziada, esse jogo é diferente, ele tá de graça por enquanto né, será que a versão full deve vai vender mano, é certeza né, Tá, vamos vender nossos planks, certo amba, agora eu posso comprar mais terrenos e montar o meu império burguês capitalista, o que que tem aqui, mais uma árvore, nossa 1400, holy, foregger 2, bebezinho, rapaziadinha, não fala que é o forebs mano, é vamos deixar o toquinho da árvore aí né, será que eu preciso comer esse jogo por enquanto não né velho, O que eu posso mais craftar aqui na crafting table, posso fazer elevadores do axe, eu preciso de sticks e planks, hum, pick axe, net, sword e shovel, beleza, aí eu vou só chover no molhado né rapaziada, Vamos comprar mais terreno, eita, o que é isso, sol mil, ah, vamos botar o sol mil, F, preciso de madeira, beleza, agora eu vou botar um sol mil aqui ó, o que que faz o sol mil, divulga o site do it.io, pode divulgar, bebeamba, ah, eu posso fazer planks aqui, certo, ah, nossa, demora pra fazer um plank hein, credo, ó, Mais uma estrelinha, coton shurubi e um locket, coton shurubi agora vai aparecer no seu mundo, ah, liberei um coton shurubi rapaziada, a questão é, isso é bom ou ruim, a árvore nasceu hein, a árvore nasceu hein, vamos lá, já vamos desmatar ela já mané, ali em cima tem sua energia, parece, ah, verdade, tem energia ali né mané, jogo tá grátis rapaziadinha, Vamos ver o que que deve fazer aqui nessa, deve tá bem bonitinho o jogo hein, ah, tem que comer pra ter energia, nossa, no other farm roguelike né mané, vai vir a rapaziada já pedir, jogo do other farm roguelike, bagatão, ali ó, tô comendo a berry tá enchendo energia ó, forega pra mobile, ih, os caras não, os caras só pensam em forebs mané, para rapaziada, Esquece forebs mano, posso craftar, vou, vou, vou craftar um, peraí, você gasta as luzes de madeira, 3, 6, nossa, que plank caro, ah, vamos fazer mais plank aqui com plank, eu posso fazer pickaxe, mas não veio pedra ainda pra mim né, mas posso dar pickaxe no machado, tá, vamos pegar mais mamadeira, tá, e eu vou até jogar um foreggle aqui, hum, eu vi um vídeo, eu vi um vídeo, eu não cliquei no vídeo né, eu vi um vídeo na, na home do youtube, De um cara que, fez 100% do foreggle, o vídeo tinha 2 horas, eita, coisa boa, 2 horas ou 1 hora na verdade, pra falar a verdade, deixa a música tocando aqui, porque eu, ah, não posso deixar tocar na prazer, não posso deixar nesse vídeo aqui né, porque tá o áudio navegador, F, então vamos ficar com o som da natureza mesmo, tá, é, quando eu cliquei de teleportor, estranha, tá, vamos vender madeira, vamos vender mais madeira, vamos deixar mais 20 aqui, tá, posso comprar uma de 60, será que vale a pena de 60, vamos testar, uuuh, É, me deu berry? Deve te ter valido a pena, deve te ter valido a pena, eu preciso de stick, como é que eu arrumo stick, mano? Eu preciso de branch, como é que eu arrumo branch? Branch é de árvore né, é, vou vender mais aqui mano, eu vou vender mais madeira, porque eu preciso comprar terreno pra liberar mais coisa, eu vou fazer mais pocket champ, é, mais uma árvore aqui, coisa boa. Ô louco cara, trajador no forego, o forego vai ter chutando baixo 10 horas fácil, ô, ah, mas depois que você faz tudo, não precisa mais né mano, depois que você descobre a, 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 o meta, mas o vídeo deve ser editado também, não deve ser duas horas de, não é igual meus vídeos não, porque é, confia, opa, o berry aqui ó, nice. Nice, entendi, então o loop do jogo, o loop do jogo por enquanto é, bate na madeira, vende madeira, come berry pra encher energia, e é isso né mano, o toco não sai, dá pra destruir o toco mano, a questão é, eu quero destruir o toco? Deixa eu dar uma upgrade nesse axe aqui vai, já que eu tô cheio de árvore mano, eu não liberei pedra ainda né, preciso de stick, ai, fuck, preciso de stick, isso aqui dá conta de stick, tá meio bugado aqui né, não dá é stick? Hum, rapaziadinha, como é que eu faço o branch? Oh my god, tem no inventário branch? No drop da árvore não? Não dropa rapaziada, F champions, meu Deus, acabou a magia do jogo, fuck! F11 que é fosco, hein? F11, eu já comi tanto berry no forangue, quando vai sair o canal do Alaceto no zap pra saber a rotina da academia, canal do Alaceto no zap, os caras estão nessa vibe ainda né mano, ele não é pro download, é só no navegador? Só tem no navegador, tentei abaixar também, mas não tem neném, não tem bebê, só tem no navegador pra testar a demo, mas o jogo tá bonitinho rapaziada, a questão é, dá vídeo ou não dá vídeo? Que eu tô achando que vai demorar pra eu liberar as coisas aqui, o bagulho é vender essa madeira toda que eu tô aqui né, tem que liberar, tem que liberar mais terrenos, tá ligado? Já vamos liberar esse aqui já de 70 ó, mais uma árvore Oh my god, tu vendeu o notebook? Tu não vendeu o notebook? Não, eu ia vender o notebook Branch? Opa! Rearrange um Locked? O que é rearrange? Opa! E aí meu queridão, suabilidade? Se sinta livre pra checar a mente do lixo, você vai ser reuadado com moedas pra completar as testes Atenção, quem ouviu é um viá... Que isso rapaz, é de meio devagar mano Se tu quebrar o toco não dá esse negócio não? Eu vou quebrar o toco aqui pra você então queridão, vamos lá Não dá pra quebrar o toco Não deu bebê É Enfim... Opa! Siu Station Ah... Basicamente é uma máquina de costura né mano Aperta R Calma bebezinho Calma Deixa eu pegar madeira Tá, R Ah, selecione uma estrutura Ah, essa aqui é só pra mover as estruturas, é isso? Ah... Nossa, isso é raro de ter nesses jogos hein mano Geralmente nos jogos é Colocou na mesa, mamou Ah, mas eu quero tirar, destrói e constrói de novo Eu hein Tá achando que você é o PogChimp da rapaziada? Rapaziada, vou vender mais madeira aqui, é isso Eu quero muito melhorar o meu machado, mas eu não consigo fazer stick Porque eu não arrumei o Branch Alguns desse bebê vão ter Branch Aqui tem Branch? Opa! Melzinho Hum, melzinho Que jogo é esse, meu cantão Tenho certeza que você quer saber, bebê Mais árvore Estrelinha Opa! Progressão de Charakter Unlocked Let's go! Opa! Eu liberei a música! Ah, não! Ah, não! Tem que liberar tudo nesse jogo, bro! No forego eu tenho que fazer o item mais rápido do jogo pra conseguir tirar e mover as coisas Liberei o Bush Ah, será que é o Bush que me dá o Branch? É a música! É a música! Let's go! Ah, são seis stick! Eu preciso de quantos stick? Do... Meu amigo, são dois stick? Meu amigo Ah, já poga e champança Vamos lá, né, rapaziada? Depois o... Depois o editor corta aí pra quando a gente... Conseguir mais dinheiro Puxa assunto aí, vai, ó King in A Puxa uma conversa aí, vai, ó King in A Enquanto eu farmo arvorezinhos, tá? Ah lá, XP É verdade É o progressão aqui, né? C Ah, run 20% faster Mais a stamina Ganha XP full crafting Eu posso comprar? Ah, não tô sem skill point aqui, né? Entendi Tá ficando escuro Será que tem inimigos? Hum, deve ter inimigo, né, mané? É melhor eu já fazer logo uma... Ó o branch aqui Let's go Teu PC tá vivo? Meu PC tá vivo Eu tô streamando pelo meu PC agora Só que é... Quando eu abro... Quando eu streamo por esse PC aqui Dá tela azul Então eu tô... Eu tenho um placar de captura Aí eu tô transmitindo a tela pro notebook E tô usando o notebook pra transmitir Só que o notebook não tanca a batata É Ah, fi Tô com vários planks agora, hein? Eu daria um rim pra ter um inimigo O que é isso, bebê? O que é isso, queridão? Vamos fazer dois pau aqui, rapaziada Let's go Será que eu faço a... A... A sword? Mas hoje eu vou gastar meu stick, mané Eu vou gastar meu stick suado, tá ligado? Vamos vender mais madeira aqui Vem de madeira Vem de madeira Vem de madeira Nova fase do canhão Vai ter dele pra sempre É... Bebezinho Não deve ir inimigo, não, pô Jogo bobinho desse, né, mano? É, depois precisa de mais um stick Ó, jogo bobinho desse Opa Small potion Ih, se tem poção de vida Se tem poção de vida, tem inimigo Blob Unlocked Não, eu acabei de liberar os inimigos Ha, 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 ha Fuuuuck Esse é o problema, rapaziada Porque eu não fiquei ali pra sempre Aí você abre um baú e vê um inimigo Cara, esse aí tá com delay Ha, 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 ha Opa Ganhei um XP, hein Vamos pegar pra correr mais rápido Nossa, é muito forega, né? Vai na árvore de skin Opa, tem missão ali, hein Acho que eu posso fazer o level 2 do X agora Precisa de espada, não, rapaziada Relaxa, mano Vamos fazer o level 2 aqui, ó Isso aqui que é meio chato Tudo demora, né, mano? Olha a quest Vamos lá na quest Tem o que de bom, hein, queridão? Shoptrees Mine Rockets Cat Bugs E Defeating Enemies É isso É isso Tá escuro E você quer que eu faça o quê, ô, queridão? Acenda uma vela, é? Tá escuro Acende uma vela, maricão Aqui você level 2, hein Já vamos fazer mais stick aqui Aí a gente faz a espada e fica safe, rapaziada Beleza? Beleza, rapaziadinho Ou não Ah, eu liberi o bagulho de roupa, né? Eu tenho que construir ainda, mano Faz série de forega Ah, mano Será que o YouTube se anima? Forega era bom demais Eu jogava um tempão atrás, mano Na época que a Kinguinha assistia minha live Faz tempo Faz tempo Eu tô com dinheiro? Vou comprar isso aqui Eita Shash Received Ah, posso guardar as coisas agora Vamos fazer isso aqui agora Ah, Sewing Station Preciso de Planks F Oito Planks? Meu amigo A Kinguinha Forega não Agenda de Off-Mine Não foi inspirado Não tem nada a ver Ooooooo Birulinha Ooooooo Vamos fazer oito disso aqui Meu amigo Shady Bralson Posso fazer outra salmil? Mas vamos fazer mais uma salmil aqui Vamos botar pra atorar, rapaziada Já tá virando industrial já, filhão Tô ficando louco É isso Cadê? Se machado level dois É muito melhor ou não? É, dá dois XP quando bate na árvore Acho que dá mais madeira também, mano Até deu ruim o Nightbot Exclamação, meu Meio Faz duas serraria Ah, mas fiz mesmo? A comida tá começando a acabar, né, rapaziada? Tem que ficar de olho nisso também, filhão Level up Let's go Ahn 20% mora estamina Ganha XP to craft Tinha salmil Works 40% faster Let's go Foca no salmil Vamos fazer a árvore agora, rapaziadinha Árvore não Vamos fazer a espadinha Falta um plank? Fuck, champs Vai acabar ali agora, o plank Meu Deus, quanta madeira Foi o que ela disse Nada a ver Vamos vender madeira aqui, mano O jogo é basicamente destruição de madeira, né, mano? Basicamente eu sou um madeireiro, né? Porque a única forma de conseguir dinheiro é madeirando tudo Pra mim a velocidade do personagem tá a mesma coisa Ih, olha o birulinho fiscal de velocidade, mano Caramba, Kinguinha Quanto gold, hein? 500 horas, Kinguinha? 500 horas, Kinguinha? Tem tudo isso? Duvido Bugou o bot, certeza Kinguinha assistiu duas lives só, mano Jogo de latifundiário O rei do pau Nossa Já tem um título, mano Virei o rei do pau nesse jogo grátis O rei do... Wow Look at him Ah, preciso botar 10 ferros aqui? É Opa Beehive received Uh Posso gerar meu melzinho agora, né? Se isso é 5% pago 100 reais no 100% Ah, esse jogo vai ser grátis Confia, rapaziada Opa Minha sword, let's go Wow Look at him Cadê minhas planks, mané? O que tá minhas planks aqui? Tá muito demorado É que eu dei upgrade lá, né? Vamos abrir o inventário aqui Como tá o inventário? Tá, vamos botar esse aqui no 2 Não posso botar no 2? Temos um pin Bota esse aqui no 2 Pin É Bota barry aqui mesmo no... Bota barry no 3 pra recurar a estamina Pin Vamos pegar mais pau Mais pau Ah Rapaziadinho O jogo tá começando a ficar complicated, hein? Eu tô querendo fazer o machado 3 já, filhão Pra formar tudo rapidão, parceiro Bota a laranja no 4 pin Vai ver onde eu vou botar a laranja Você quer laranja? Apple Vocês viram o novo iPhone, mané? É verdade que o novo iPhone só vai carregar por wireless? Ou eu tô falando besteira? Mete pau nessa retaria e faz tauba Tô achando que esse birulhinha É o PogChimp da rapaziada, hein, bro? Vamos construir essa costureira aqui Vamos ver o que ela faz Fabric Cotton Como é que serve Fabric? Deve ser pra construir outra coisa, né? Ah, pra fazer uns mailbag Acho que é pra aumentar meu inventário, né? Vai estar tão cheio de spam Vamos ver da armadeira 200 moedas Vamos comprar Vamos explorar, rapaziada Depois a gente pega mais pau Certo? Anda Então vai carregando higiene o que? Opa! Barry! Nice Esse aqui é mais barato Pedrinha! Buried chest unlocked Buried chest will appear Ah Barril enterrado Agora vamos ter que fazer a picareta agora, né, mano? Ainda não entendi como vai rodar as nativonides Deve ter 15 de RAM fácil Tá falando do que, Mendezão? Ai, valeu, doutor, é retado Muito obrigado pelos três meses, queridão Ele é brabo Faz cachimbo Faz pedra Que isso, bebezinho Que cachimbo, neném Que isso, garotão? Rapaziada, cadê minhas árvores? Desmatei tudo? Os esquerdistas estavam certo As árvores acabaram Fuck O novo iPhone vai rodar as nativon village Ah Sério? Aparece isso na propaganda? Nossa, eu não vi, mané Eu não vi isso Tô sem energia, né? Ah, por isso que eu tô Tá difícil de coisar aqui, mano Vamos comer, rapaziada Ih, rapaziada Cadê mais árvores? Vendi tudo, mané Faz uma picareta Que isso, bebezinho Ó Bem devagar Tá o que ele dá? Pickaxe Dois planks Cara, eu não peguei Um monte de plank, não? Ah, eu gastei Pra fazer o negócio, né? Pô, tô sem madeira, mané F Aí, tá nascendo as árvores Tá nascendo, tá nascendo as árvores Pode rodar Mais a 145p No iPhone Vou rodar as nativon village Cara Acho que roda sim, rapaziada Porque Tem Resident Evil Village Pra Switch, não tem? Ou tô maluco? Ou tô doidinho, doidão? Talvez eu esteja doidinho, doidão Tá ligado? 15% de chance de craftar dois itens 30% de stamina Furnace Work Ah, tem Furnace Vou pegar esse aqui Gostei, esse aqui Ví, item dobrado é bom Grande resposta O preço que vai ser um iPhone 15 Dá pra comprar um PC do Alenzo Típico de homossexuales Eu envelheço Essa figurinha, mano Opa Dinheiro E também um Assassin's Creed Mirage Que nem foi lançado ainda Rapaziadinha Se falou que vai rodar Vai rodar, pô Eu, hein Acho que os caras vão mentir, pô Se falou que vai rodar Vai rodar, rapaziada Não tem essa não, brother Que é essa? Como é que eu acesso Esse lugar aqui, mano? Não consigo mover isso? Ah, tem que comprar Esse aqui primeiro, né? Meu Deus Dá pra acabar lá o bagulho Será que a estrutura É doante do rearranje? Tá E agora? Ah, não posso mover Que eles estão sendo usados, né? Impressão minha Ou perdi meu crafting table? Perdi, né? Bugou Maçonaria? Ihhh... Maçonaria não Duvido que o iPhone 15 Roda sap Ih, bebezinho Sap é complicado, mano Sap é literalmente complicado Aí não é pra qualquer um, não Bugou meu crafting table, né? Perdi o bagulho Coisa boa Opa Ah, eu posso criar uma casa pra mim Let's go Vamos fazer picareta agora, né? Só que eu preciso de pau aqui Pera aí, ó Vamos fazer seis pau aqui Nessa aqui faz seis pau também E agora Faz um workshop de novo, né? Crashou meu workshop Vou botar aqui mesmo Você quer ir pra aqui mesmo? Ah, pra fazer o Pixax, né? Vamos lá, ó Craft Vamos pegar pedra agora, rapaziadinha Será que roda a batata 3D? Xiii Ah, o legal é que eu posso usar os sticks pra fazer madeira também, né? Olha aí, ó Qual é a lógica disso, né? Amarra os sticks tudo junto? Nossa, mano Calma aí, velho Tá, vamos lá Ó Então, queria poder reorganizar o bagulho, né? Isso aqui é meio chato do jogo agora, mas tudo bem Vamos quebrar a pedra lá, rapaziada Então você até agora era morador de rua, assim? Ah, Zé Morador de rua não Morador de floresta, né? Acho que vai ser tipo rodar gente em um G5 Ah, é Fica travadão, né? Não, mas no iPhone vai rodar, rapaziada Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada A tecnologia de microchips Vem avançando a passos largos, tá, rapaziadinha? E eu acho que o processador do iPhone é um dos melhores do mercado, né? Até o Snapdragon é brabo pra cacete, rapaziada O Snapdragon é muito brabo, mano Eu tô ficando maluco doidão O Snapdragon é loucura, filho O negócio de costura é bugão Ah Fuck Agora eu entendi o que aconteceu, mano Eu cavalei o bagulho, né? Ah, o bagulho de costura virou meu... Nossa, vou ter que fazer outro Ah, mas é meme o bagulho de costura? Ó, eu tenho que fazer uma maçonaria, mano E uma casa também Mas eu preciso... Ó, eu tenho um fábrico aqui, ó Preciso de brick Acho que é brick Achei que era ferro Tá, vamos focar agora no... É maçonaria? Não, eu preciso da fornalha Não peguei a fornalha ainda, né? Como é que eu vou derreter a pedra? Meu Deus, um slime! Meu primeiro inimigo, rapaziadinha Tô nervoso Fuck 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 Deixa espir, filhão A versão mais pica do iPhone Vai ser dois mil dólares Treze mil reais Faz o L, mendezão Faz o L, nenenzão O Snapdragon 8, segunda geração É a maior apresentação da atualidade Desculpa aí, não sabia que eu... Não sabia que o senhor Snapdragon Tava no chat, não? O senhor Motorola Não sabia que o senhor Motorola Tava no chat aí Perdão aí, mano Pô, bichinho é mó... Ah, dá pra montar com o Machado também, ó Dá menos dano, acho Agora faz, ó O ponto do processador do iPhone É que é feito do único sistema De um Android que tem milhares de versões Tem mesmo, bebê? Chatão, né? Mas tem mesmo? Tá, vamos fazer um Zood aqui Com esses stick meme Champions Não sei bem que tem árvore, né? Já vamos vender nossos Zood aqui, ó Eu acho que não tava mais valendo a pena vender o Wood, né? Tá, eu... Algum desses bebês vai me dar o... A forneice Opa! Meu Deus Esse jogo é gigante, mano Você é tão maldinho Verdade Tô mesmo de coração aqui, né? Ih, como é que cura? Ah, só com a porção, provavelmente, né? Sim Olha lá Tomei Espere que algum dia coloque bateria no carro do céu É um gênios? Ah, eu sou péssimo nisso, chat Ah, não lembro mais, pô Oh, meu Deus Vamos lá Três vezes Pã, 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 pã Ah, ó Pã, pã, pã Pã, pã What? Pã, pã, pã Ué? Não é foragem As lades of mine Mas tudo simples Não é o jogo Mas nem completo Você passou no meio do gatinho Ai, meu Deus Pão Pau 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 Piru Pau Piru Ah Ó, pau Piru Pau 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 Estou rico Ganhei mais 30% de XP Eita Passou no meu reset Para criticar Tudo bom, meu querido Essa foi pros haters, hein, rapaziada Não tinha mais uma pedra aqui? Tem aqui, ó Coisa boa Que bem no pau Pau Tanto mais eu rezo E esses bebezinhos Tá, rapaziada Faltou fazer o que aqui agora? Beehive? Beehive precisa de brick Então, para eu fazer o brick Será que eu preciso fazer A maçonaria? Vamos criar isso aqui, vai Isso aqui eu faço o que? Ah, eu faço brick aqui Ah, eu achei que precisava de uma fornalha, mané Tô dando mole, hein Essa tática é do pau Um perto que pegue, hein, bebezinho Bebezinho não fala isso, bebezinho Não fala isso, rainzão Pô, vocês viram o bagulho da Unity, mané? Feião, né? A Unity tá querendo cobrar os desenvolvedores Para cada instalação, mané? Mas como é que fica o SAP? Que é jogo grátis? Vai ter que pagar retroativo? Aí não dá, rapaziadinha Aí, infelizmente, não vai estar tendo como, mané Ela é uma indizão, mané Quase 100% de videojogo em duas... Travei... 32 minutos Vamos jogar mais um pouquinho aqui Eu gostei desse jogo, hein Deu vontade de jogar foregue mesmo Até o deve do SAP reclamar Ah... O problema é que eu acho que esse... Esse... Esse bagulho do navegador não tá salvando, mano Ah, aqui, ó Tá contando a minha madeira aqui Pra precisar de mais madeira, né? Vamos pegar mais árvore E vamos vender madeira E pegar mais dinheiro Os caras são mercenários Logo, logo param de usar E eles voltam atrás Pois é, mano Se eu fosse desenvolvedor de... Desenvolvedor de dev Se fosse desenvolvedor de jogo Já ia parar, já, mané Comida 40% mais efetiva Ah... Fornalha... Aqui, ó Deve ter a fornalha aqui, né? Ganhar mais PetroCraft Mais estâmina Ah, pega essa aqui Comida mais eficaz Tô quase acabando já Essa demo aqui, eu acho Já é difícil a dev indie Agora vai ferrar muito Pô, ferra demais, mano Vai gerar usar o quê? Vai usar Godot, né, mano? Godot que é o... Godot é a engine do Broteito, pô Olha aí, ó O cara ficou rico Com Broteitozão Precisa de mais espaço? Xiiiinnn É pra isso que serve aquela mochila Lá, né, mano? Só que isso aqui bugou Essa bosta Preciso de planks Fuck Fuck planks Meu Deus, tem um slime aqui Pera, eu quero sticks Fuck planks Fuck in the ass Tem que fazer a mochila Comida um pouco dessa madeira Que eu posso pegar aquela lá Também que não some os itens, né? Ó, esse aqui é 120 Deve ter alguma coisa aqui Que eu não peguei ainda Mas... Ah... Ó, eu tenho algodão Vamos pegar aqui Ih, 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 ih A maçã proibida A maçã do Éden Que revela A diferença entre o bem E o mal A sua estamina foi aumentada Beleza Coisa boa, coisa boa O maçã, hein? Posso fazer mais bric? Não, não posso Vamos... Vamos liberar a mochila Vou ter que fazer isso aqui de novo Gogo, né? São oito planks Tá em hard, hein, mano? Tô com duas Esse aqui tá bugado Tomara que não tenha bugado Esse aqui também Ah, esse aqui é o smell bag Crafta Let's go É isso, rapaziada É sobre isso Tá, vamos focar aqui Pra gente fazer a casa agora Fazer uma casa Tá uma poção Meu Deus, eu tô morrendo, né? É, tem que tomar cuidado com os slime, mano É difícil o combate Sem tomar dano Tomate Tomate Olha Olha Ah Bebezinho Bebezinho Dinheiro Let's go Tá safe Tá, rapaziada Tá safe Rapaziada Tá, onde que eu faço minha casa? É aqui? Não É aqui Aqui é pra fazer bricks só, né? Aqui, home Preciso de cinco bricks Quinze planks E uma fabric Tá, pra eu fazer Pra eu fazer fabric Eu preciso de Algodão, certo? Ah, tá fazendo a mochila aqui Quebra o bagulho Pô, acho que não dá, mano É, quando dá pra rearranjar Não tem como destruir não Tá ligado? Perdão pela roto, péssimo streamer Ah, faltou um coton Onde tem coton aqui? Pelo amor de Deus Sai slime, sai slime Sai slime Sai slime Ai Desgraçado Tá, vai ter coisa aqui, ó Pera aí As arvorinhas Ai, que é plank pra isso aqui, né? Plank é suave, pô Deu tela azul Ontem eu pensei que tá bom agora Apareceu, birulhinha Ah, cara Vira sirene, né, mano? Apareceu, neném Por enquanto eu tenho a tela azul não, mané Mas eu tô Eu tô extremando pelo notebook, né? Então se der tela azul Vai continuar a gravação Menos mal, né, bebê? Tá, slime é Dá um hit e foge, rapaziada Senão você leva dano Ó lá Opa Cadê? Aumentou minha mochila? Ah, aumentou espaço, né? É, eu preciso de planks Eu vou precisar de febre Preciso de algodão A questão é a seguinte Não tô vendo algodão em lugar nenhum aqui, mané O problema é o note derreter É, tem esse probleminha também, né? Mas ele tá mais frio agora Tá mais frio agora Botei um bagulhinho aqui, ó Aumentou o espaço Deu espaço pra ele respirar aqui, ó Tá uns 80 graus agora Tá tranquilo, tá tranquilo Eu não dei, mané Notebook É, bebezinho Aqui se faz Ah, eu tô meia hora no chat Como assim, mano? Você apareceu agora aí, pô? Tô meia hora no chat O cara apareceu meia hora aí, filho Nova fase do canal O canal tá cada vez pior É incrível, né, mané? Vai só regredindo, filhão Coisa boa Rapaziada, eu preciso de um Cotton Alguém tem um Cotton pra me dar aí ou não? Ha O famoso Cotton Cotton City Ou não? Eu tenho Mil face of the channel, filhão Coisa boa Cada dia pior Cada vez mais perto da Copa Da Copa Da Copa, mané Cadê o Cotton, mané? Pô, 1.200 Gold vai ser difícil, hein, mano? Ah, rapaziada Eu preciso de um Cotton Pra fazer minha casinha E encerrar o vídeo, mané Ó, preciso de fazer esse Fébrica aqui Será que eu vou destruindo as coisas uma hora nice? Deve ser, né? Vou fazer um X Level 3 Faltou um Stone só Mas aí não compensa, não Aí não compensa, não Sai, 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 sai Sai, slimezão Sai, slimezão Sai, você vacilou, brother Faz o L Agora faz o L Coloca na edição uma casinha e fala que fiz DB, você acha que eu sei fazer isso no editor de vídeo, mano? Se eu soubesse fazer isso, eu tava rico Vamos ver o que vai me dar isso aqui Será que vai me dar Cotton? Cotton City Mais uma maçã Assusta a mina, aumentou Ah, parece que servem essas poçõezinhas, né? Pode Pode Mas eu não perdi meus Plank, não, né? Perdi? Perdi meus Plank Que jogo é esse? Parece Foregg Ih Caraca, mané Ô, bebezinho Esquece Foregg, tá, bebê? Isso aqui é um jogo totalmente novo, grátis Tem o link na descrição aí Se inscreve Apareceu Cotton ali Calma, rapaziada Calma, calma Agora é a hora Agora é a hora Vamos botar pra fazer pau aqui Pau É pau É pedra É o fim do caminho Acusou de prancho Bebê, esse jogo é inspirado em Foreggra, tá? Inspirado em Foreggra, tá, bebê? Relaxa que pra quem tá vendo no YouTube vai tá cortadinho E bem editado Ai, 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 ai Inspiration, bebê Qual é o nome do jogo mesmo, rapaziada? Esqueci Pra eu falar pro bebêzinho aí Tem um link aí, o Berulinho vai mandar o link Mas e o description? Até tu, James Igual o Holocuri Que é inspirado em Vampire Ah, é engraçado Com o B.S. fechado A pessoa não dá tela sua, né, mano? Island of Mine, rapaziadinha Vamos fazer a nossa casa? Faltou Plank É, tá fazendo os Plank aqui, mano Depois eu edito o quarto Até os Plank ficarem prontos aí É bom demais falar isso, mano Foi mal, rapaziada Será que dá pra... Nossa, vai demorar muito, né? Acho que o Dev botou o preço alto nisso aqui Que é pro cara nem tentar, tá ligado? É pro cara nem tentar, mano Bota dois Plank Então o problema é o B.S. perfeito Não, pior que não Tava dando tela azul aleatório, mano Desbloqueei tudo É, vou baixar o Sheet Engine aqui Então eu desbloqueei tudo, pô Faltou um Plank O cara tá achando que é a live do... Sei lá, mano Tem um trocinho ali, ó Vamos ver o que tem ali Deixa eu só matar esse... Fog Chimps aqui Ah, tô assim... Ué, por que não tá clicando? Ê, 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 ê Ê, 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 ê Ê, 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 ê Aê, foi Vamos abrir ali e vamos fazer a nossa casa Rapaziadinha Usa o código Parou a tela azul? Agora que eu tô no notebook, parou Ah, desbloqueei as bis Tá, meu bem Não é bis, de bissexual, não Meu bem já fica todo animado, cara Vamos lá, rapaziadinha Vamos botar a nossa casinha Iti, mamã Nossa, que casarão, mané Eita Let's go Ah, que é pra passar o dia Dá aquela farmadinha Coisa boa Rapaziadinha, isso aqui é o Island of Mine Vou encerrando o vídeo por aqui Comenta o que você achou do jogo E fica de olho aí Da moral pro Devil Link tá na descrição Salve, salve Rapaziadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá Olha as bis Iti, mamã E da mel Tem que fazer o beehive, né, mano F**k james, ainda foca, né As, mano F Meu Deus Ah, não Bati embaixo Se inscreve e dá O like E o nome é Tata Só dou o like lá no vídeo Do Alonso Tchau 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 Tchau